Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11D, queridas, queridos e querides, mais detalhes, bastidores do golpe que mudou de nome, agora é golpe bananinha, até a gente já apelidou de tantos nomes dessa tentativa de golpe do Bolsonaro, que começa na derrota para o Lula no final de outubro, e eles tentam implantar, no final de outubro, não, no final de novembro, foi no segundo turno, no segundo turno, que eles tentam implantar uma narrativa de que haveria no país uma fraude, uma fraude eleitoral que teria ajudado a eleger Lula, que havia ali um núcleo de poder no TSE, que conspirou e mudou nas urnas eletrônicas a votação dos dois candidatos, e eles fizeram um golpe, um decreto do golpe, aquele Felipe que fazia assim, lembra-se, processou fora e perdeu, que também é da linhagem bananinha, esse Felipe, qual que é o sobrenome dele mesmo, Felipe Martins, Felipe Martins, que está escondido, que sumiu, que a gente não consegue localizar mais para agora reverter o processo e ele pagar as nossas custas, sumiu, desapareceu, evaporou, que essa gente não estava operando por acidente, tinha toda uma estratégia montada, tinha grupos a favor e grupos contra, e a delação do Cid hoje, ela deixa claro exatamente isso, sabe o que é o Mauro Cid, o Cidinho, o filho do Cidão, o general, pois é, na delação premiada dele, ele dá detalhes de como eles pensavam em fazer o golpe ser sustentável. Como eles iriam sustentar o golpe? De um lado, com o decreto, o decreto escrito pelo Felipe Martins, junto com vários juristas, provavelmente, porque não se tratava de um decreto qualquer, eu entrevistei vários juristas que me disseram daquele decreto, ele tinha um arcabouço jurídico que deveria ter sido escrito a várias mãos, porque eles conseguiam dar detalhes de como se organizaria a República a partir do golpe, em conformidade de como a Constituição, para dar um ato de legalidade a aquele golpe. Então ele não era, não foi um advogado de porta de cadeia que escreveu, não foi um juiz eco aí, tipo aquele de Curitiba lá, que passou pela 13ª vara, que é semi-analfabeto, que fala conja, não é esse que escreveu. Foi gente que tem conhecimento do assunto, ou seja, da Constituição e que foi revisado por pares. O Felipe era só o organizador desse documento. E ele então era uma das mãos do golpe. Por outro lado, e agora revela Mauro Cid, eles esperavam contar com as Forças Armadas, mas a gente sempre disse aqui, eles não contariam só com as Forças Armadas, eles estavam dizendo, né, esse grupo mais radical, o grupo Bananinha, vamos chamar assim, esse grupo Bananinha, composto por Eduardo Bolsonaro e Micheck, entre outros, esse grupo defende a seguinte tese. Nós temos uma parte das Forças Armadas, elas não vão entrar diretamente porque o Exército já tinha dito, não vamos entrar agora, isso é perigoso, não podemos entrar, porque não tinha apoio dos Estados Unidos. Mas eles contavam com quem? Com o colecionador, atirador, atirador, desportivo e caçador. Os tais CAQs, que estavam na frente dos quartéis. Muitos dos CAQs estavam espalhados pelo Brasil dentro dos quartéis e quase a totalidade dos CAQs são bolsonaristas, eles sabiam disso. Eles controlavam esse grupo por WhatsApp e eles contavam com essas pessoas no momento em que o golpe fosse decretado por Bolsonaro, para ir às ruas defender na bala. Na bala. Não era no decreto, era na bala. A extensão do governo de Bolsonaro e a absolução do TSE e a prisão de Alexandre de Moraes, provavelmente a prisão de Lula, provavelmente a prisão de muitos dos que hoje são seu ministro, provavelmente a prisão de muitos dos jornalistas como nós outros. Era isso que estava no golpe bananinha. O golpe que fracassou e fracassou por muitos motivos e não por falta de tentativa. E o que o Cid diz hoje? O Cid diz hoje o seguinte, que o plano do golpe só não foi adiante porque não houve concordância dos comandantes militares. que quando Bolsonaro chegou a discutir a minuta golpista do Felipe Martins, apenas o comandante da Marinha, o Almir Ganheiro, manifestou apoio. Mesmo assim, o grupo radical, assim chamado do Cid, do Bananinha, do Dudão Bolsonaro e da Michele, aquela cara de boazinha, de crente, de fé, de Jesus. Ai, amém, amém, irmãos! Era que incentivava Bolsonaro a ir para cima. Por outro lado, o Cid diz que havia um grupo político liderado por gente como Arthur Lira, o novo primeiro-ministro do Brasil, e por Flávio Bolsonaro. Incrível! O Flávio Bolsonaro estava no outro lado, dizia a gente, não pode fazer isso, não vai dar bom. Não vai dar bom. Esse grupo moderado defendia que o Bolsonaro, moderado, dentro do que é o radicalismo bolsonarista, evidentemente, que o Bolsonaro assumisse publicamente o resultado das eleições e pedisse para os manifestantes deixarem as ruas, as frentes dos quartéis e voltassem para casa. O Bolsonaro não viu esse grupo. O Bolsonaro estava mais próximo do golpe do Bananinha. Então, o que ele esperava? Ele esperava obter provas das supostas fraudes, daquela invenção, da narrativa de fraude deles, das urnas eletrônicas. Por isso, eles tentaram o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara. Como diz o ministro Adinho Silva aqui ontem, o herói improvável, que, na verdade, também é um herói sem caráter, porque depois tenta se vender ao esquema Bolsonaro, a Zambelli, e vai lá e vai mexer nas urnas para tentar com um grupo de militares, se reuniu com militares para tentar manipular as urnas para provar que havia manipulação. E o Bolsonaro tentou, ainda naquele momento, a partir dessa sua tese de que ele tentou fazer com que militares tivesse um relatório dizendo que houve fraude na eleição. E, com esse relatório das fraudes, ele ia para o golpe, mesmo sem o apoio do ministro do Comando do Exército e do Comando da Aeronáutica. Esse relatório foi até divulgado pelo Ministério da Defesa, mas ele não apontava nenhum indício concreto de irregularidade nas urnas, porque não havia irregularidade nas urnas. Enfim, nós passamos raspando por um golpe. Nós passamos raspando por perder a democracia conquistada a duras penas, lá em 84, 85, com um movimento de milhões nas ruas pelas diretas já e depois com a eleição de Tancredo pelo Colégio Eleitoral. Incluindo a eleição de 89 na consolidação, pela primeira vez, muitas gerações, eu lembro do meu tio Governar, foi votar pela primeira vez para presidente da república em 1989, provavelmente quando já tinha mais 45 anos de idade. ano, nunca tinha votado, ele sempre falava isso. Muitas gerações ficaram 40, 50 anos sem votar, 50 e poucos anos sem votar para presidente. Era isso que nos esperava no final desse túnel da tentativa do golpe, Bananinha. Aí eu pergunto, o que fazer com essas pessoas? Bananinha, Eduardo Bolsonaro, foi o articulador desse grupo radical, vejam, mais radical ainda do que a maioria dos bolsonaristas, do que os comandos da força, de pedraços importantes das forças armadas. investigar e botar na cadeia. É isso que se espera do judiciário, é isso que se espera do Ministério Público, que essas pessoas, que não só aqueles que tiveram no dia da manifestação em Brasília, sejam presos, mas que esses que fizeram com que essas pessoas lá estivessem, como Bananinha e Michele, também sejam presos. é isso que se espera do judiciário do Ministério Público, que essa investigação, que essa delação do CID, seja o mapa para que as provas, o conjunto de provas se estabeleça e para que essa gente saia da vida pública definitivamente, mas também passe um bom pedaço de tempo das suas vidas pagando pelos crimes cometidos. enfim, a democracia prevaleceu, mas correu imenso risco, e a gente não pode ficar com esse risco na janela, e nem deixar esse risco para as próximas gerações. Era isso que tínhamos para hoje, nós falamos, vai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Música